Hoje, esse benefício é chamado de aposentadoria por invalidez e o segurado recebe o que corresponde a 100% do salário de benefício, que é uma média de 80% dos salários, dos maiores salários recebidos pelo empregado. Então, o que muda? Na nova Previdência, esse benefício passa a se chamar pensão por incapacidade permanente e a regra de cálculo desse benefício vai mudar também, passa a ser de 60% do salário de benefício com um adicional de 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. Esse cálculo também leva em conta a média de salários de contribuição e passa a valer tanto para o regime geral da Previdência Social quanto para o regime próprio da Previdência, mas o segundo, o secretário adjunto de Previdência, há exceções, vamos ouvir. Nós vamos ter uma exceção em que o benefício será de 100%, também valendo tanto para o regime próprio como para o regime geral, quando decorrer de acidente do trabalho, doenças profissionais ou doenças do trabalho. Nesse caso, independente do tempo de contribuição, o benefício será de 100% da média.